Agora para encerrar, como eu sempre faço ao ver poesia improvisada, eu quero lembrar Manuel Bandeira, que escreveu Cantadores do Nordeste, depois que foi convidado para ser jurado numa comissão jogadora em um festival de violeiros no Rio de Janeiro. Quando voltou para casa, ele escreveu Violeiros do Nordeste e disse, anteontem minha gente Fui juiz numa função de violeiros do Nordeste, cantando em competição, vi cantar Dimas Batista e Otaciro, seu irmão, ouvi o tal de Ferreira, ouvi o tal de João, uma quem faltava um braço tocava com uma só mão, mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição, para falar de amor, para falar de paixão, a força não está no braço, ela está no coração, rimas caíam no céu, subiam rimas no chão, que é a rima focinha, que é a rima focinhão tudo muito bem medido, no galope do sertão, a Eneida estava boba, o cavalcante bobão o Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda comissão, saí de lá convencido, que não sou poeta não que poeta quem inventa, impõe improvisação, como faz Dimas Batista, e Otaciro, seu irmão como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais, humilde, mando a minha saudação, viva a poesia improvisada, viva o repente, e viva o sertão do Paz da U, até o ano que vem, minha gente!